Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos com o professor Richard Garratt. Professor, por que o seu interesse especificamente pela área de cristalografia? Bem, para falar a verdade, eu acho que isso volta a, talvez, quando eu tinha uns 15, 16 anos, e naquela época sem internet, todos os recursos que a gente tem hoje em dia, eu, todo sábado, eu pegava ônibus para ir até a biblioteca municipal na cidade onde eu morava, na Inglaterra. Porque toda semana a professora de biologia obrigava a gente a fazer uma redação sobre alguma coisa. Então eu tinha que pesquisar o assunto. E o jeito de fazer isso era ir na biblioteca. Tinha um livro nessa biblioteca que eu lembro até hoje, chamava A Vida na Terra. E era um livro gigantesco. Eu folheava esse livro procurando o que eu precisava para aquela semana e deparava sempre com algumas imagens no livro que eram imagens desenhadas de estruturas complicadíssimas de proteínas. Então as proteínas são moléculas compostas por, tipicamente, milhares, às vezes dezenas, até centenas de milhares de átomos. Ou seja, estamos falando de moléculas extremamente grandes, extremamente complexas. Eu olhava aquelas figuras e pensava, como que você pode saber a posição de cada átomo numa molécula tão grande? Estamos falando de um anel de benzeno com seis carbonos, seis hidrógenos. Estamos falando de um negócio gigantesco. Eu achava aquilo um pouco impossível, para falar a verdade. Imaginava que, na verdade, aquilo lá era uma imagem desenhada por uma artista especulando a respeito de como que devem ser essas moléculas. Bom, o que acontece é que eu descobri depois que não há nada disso. Essas são estruturas determinadas experimentalmente. Ou seja, nós temos a tecnologia de determinar, de fato, onde fica cada átomo numa molécula tão grande quanto uma proteína. Mas eu jamais imaginava, naquela época, que eu faria isso na minha vida. Foi quando eu desisti de estudar medicina, e conversando com o meu professor, na época, um bioquímico, lá no Hospital Gás, ele percebeu que eu tinha um interesse por esse tipo de área e sugeriu que eu fizesse um mestrado em cristalografia no Birkbeck College. E foi quando eu comecei a entender um pouco melhor como que essas estruturas são determinadas, e que era possível fazer isso, e que era possível eu fazer isso. Então, eu lembrava das imagens do livro da minha infância, e pensava, poxa vida, isso é uma coisa extremamente motivante. E volta um pouquinho naquilo que eu estava falando no início, de entender como a vida acontece em nível molecular. As proteínas são apenas um dos componentes importantes para a vida, para uma célula funcionar. Cada célula, o corpo humano, tipicamente, vai ter uns dezenas de milhares de proteínas sendo expressos, não todas as proteínas do genoma, porque varia de uma célula para outra. Mas, tipicamente, você vai ter dezenas de milhares de proteínas diferentes, cada um com uma estrutura. E cada um interagindo com outros componentes da célula. E essas interações é o que, efetivamente, faz com que a bioquímica acontece e a vida aparece, a apatia, simplesmente, de matéria. E isso passa por um fenômeno que, genericamente, a gente chama de reconhecimento molecular. Quer dizer, como que um determinado molécula reconhece especificamente e com a afinidade necessária uma outra molécula. Pode ser uma outra molécula menor ou pode ser uma outra macromolécula, uma outra proteína, uma molécula de DNA, como que ele controla a expressão de genes, por exemplo. Então, se você pensa, por exemplo, num anticorpo, certo? Um anticorpo que faz parte do nosso sistema imune e faz com que a gente consiga se proteger contra determinadas doenças, como que o nosso sistema imune tem uma certa memória que permite com que, futuramente, desafiado com a mesma agente infecciosa, a gente consiga combater aquilo mais rapidamente. Isso acontece porque os anticorpos, que são proteínas gigantescos, são capazes de especificamente interagir com antígenos, que são normalmente proteínas, expostos na superfície, por exemplo, da bactéria ou do vírus causador da doença. Então, é essa interação específica entre o anticorpo produzido pelo nosso sistema imune contra o agente infeccioso. Isso é feito através de interações específicas que acontecem no nível molecular. Agora, se você quer entender como que isso acontece, é essencial entender as estruturas dos componentes envolvidos. Você precisa entender como que é a estrutura do anticorpo e o antígeno que ele está reconhecendo. E cada anticorpo que nós somos capazes de produzir é capaz de reconhecer um antígeno diferente. Então, entender esse tipo de fenômeno, é só um exemplo, mas entender esse tipo de fenômeno é entender a vida em nível molecular. Então, o que a gente costuma fazer em cristalografia é reduzir o problema ao nível molecular para estudar os componentes individualmente. O desafio daqui para frente é colocar todos esses componentes de volta e entender todas as interações para ter uma visão mais completa da maquinária celular, essencial para que aquilo funcione como um sistema biológico vivo. Mas, enfim, eu acho que eu acabei ficando fascinado pela relação entre a estrutura das moléculas envolvidas e a sua atividade biológica. E, para entender as estruturas, precisava de uma técnica capaz de resolver um problema complexo, que é determinar as posições atômicas nessas moléculas enormes. E a única técnica disponível naquela época, as coisas já mudaram, mas naquela época, a única técnica disponível para fazer isso era a cristalografia, onde a gente obtém a molécula de interesse na forma de um cristal e depois usamos uma técnica chamada de fração de raio X para resolver o problema de determinar a posição de cada átomo na molécula. Não é trivial, mas é factível e cada vez mais fácil. E, naquela época, era a única técnica capaz de resolver esse problema. Onde a gente pode encontrar cristalografia no nosso dia a dia? Ah, se encontra em vários aspectos, não só biológicos. Eu estou falando principalmente sobre cristalografia de proteínas, de sistemas biológicos, onde o pesquisador usa essa ferramenta para, por exemplo, determinar a estrutura de uma proteína que é de um agente patológico, que pode ser um alvo para planejamento de um fármaco contra aquela doença. Então, por exemplo, você pega uma bactéria causadora de doença, ou um tripanosoma que causa doença de chagas, ou um vírus que causa ziga, por exemplo. usando a cristalografia, você consegue determinar as estruturas das proteínas envolvidas, e com essa informação, desenvolver fármacos capazes de inibir a ação da agente patológica. Então, isso é uma aplicação. Mas a cristalografia é muito mais diversos do que isso. Desde o açúcar e sal que você usa na sua comida, até a forma farmacológica presente nas drogas que você compra na farmácia, a estabilidade desses compostos depende da forma cristalina com que o fármaco está presente na formulação farmacêutica, farmacológica, mas você encontra a cristalografia em áreas tipo da construção civil, em materiais de uma forma geral. Metais, por exemplo, formam cristais. A forma mais comum de encontrar, então, metal é na forma cristalina. Muitos cristais e o comportamento daquele material depende da forma cristalina presente. A diferença entre diamante e grafite, né, no lápis é simplesmente uma diferença de forma cristalina. são os mesmos átomos, no caso, o hecabono puro, organizado de duas formas diferentes. Organizado de um jeito da diamante, organizado de outra forma da grafite que você usa no lápis. Então, é impressionante como os mesmos átomos organizados de duas formas cristalinas diferentes podem dar origem a propriedades totalmente diferentes. Então, a gente encontra cristalografia ou cristais e, portanto, cristalografia a gente encontra em muitas partes do nosso cotidiano. Professor, você pode falar para a gente um pouco da sua atual pesquisa? Ah, com certeza. atualmente eu estou voltando aos meus origens e estudando sistemas de proteínas responsáveis por processos fundamentais da biologia. Ou seja, sem necessariamente de imediato procurando nenhuma aplicação de imediato. Embora, eu posso comentar um pouco mais sobre isso depois. no momento estamos tentando entender como determinadas proteínas que formam filamentos dentro das células funcionam. Essas proteínas são chamadas septinas e polimerizam na forma de filamentos. Esses filamentos interagem entre si, interagem com a membrana celular e remodelam a membrana de tal forma que determinados processos essenciais para a vida acontecem. Por exemplo, septinas estão envolvidos na divisão celular. Como duas, como única célula consegue-se dividir no meio e produz então duas células filhas. Está envolvido em um processo chamado exocitose, que é como uma vesícula dentro de uma célula consegue ser expulso para fora da célula. Tráfico de vesículas e neurônios para neurotransmissão entre neurônios no sistema nervoso. Ou seja, estão envolvidos em uma série de processos fundamentais, essenciais para a vida. E nós estamos tentando então usar a cristalografia aliada a outras técnicas para entender como esses filamentos se formam e como esses processos acontecem dentro de dentro do organismo. É um problema extremamente complexo, mas temos avançado bastante em determinar várias estruturas e entender. Estamos longe de entender tudo, mas certamente progredimos. E só para comentar, colocar o Brasil no mapa, de certa forma, nessa área de pesquisa, o nosso grupo aqui em São Carlos é de longe o maior grupo do mundo trabalhando com esse problema. O senhor pode demonstrar para a gente algum experimento? Demonstrar um experimento? Eu posso descrever como que o experimento é feito. Em primeiro lugar, você poderia me perguntar, mas você fala de cristalografia por um lado e do outro você está falando sobre a estrutura de proteínas. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que você precisa de cristalografia para fazer esse trabalho? Porque o que me interessa é entender a estrutura das moléculas. Estou falando o tempo inteiro de entender a posição de cada átomo dentro da molécula. Isso que me interessa. Mas por que eu preciso de cristalografia? Então, acontece que isso é um problema difícil de resolver e a forma de resolver isso é convencer, entre aspas, as proteínas de interesse a se organizarem na forma de um cristal. Ao formar um cristal, a gente pode usar a técnica de difração de raio-x para obter essa informação estrutural sobre a molécula. Sem a proteína na forma de um cristal, esse problema é muito mais complexo. O cristal serve para simplificar o padrão de difração ou espalhamento da amostra e de amplificar o sinal. Ok? Então, o cristal é meramente um meio para chegar no fim que nos interessa. O fim é a estrutura da molécula. O cristal é uma necessidade de conseguir chegar lá. Hoje, essa realidade está começando a mudar um pouquinho. Então, o futuro vai trazer outras possibilidades que são muito recentes e não tem sido explorado muito até o momento. Mas a forma tradicional de resolver o problema é, primeiro, cristalizar a proteína de interesse para poder fazer o experimento de difração de raio-x. mas o cristal em si não nos interessa muito. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho. tchau, tchau.